E aí, DJ Dudu Rod Antes de sentar Usa a boca Sei que não é mais moça Barba porra toda E quando for sentar Exo-se E aí, Mandelão das ruínas Só tá cura, caralho Só vim de papai nem cachorro Cidadão com força Com força na rola Cidadão com força Com força na rola Cidadão com força Com força na rola Cidadão com força Hoje novinho fica suave Não fique nervoso Tô perdendo a paciência Não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa 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 E aí, DJ Dudu Rod Antes de sentar Usa a boca Sei que nem é mais moça Barba porra toda E quando for sentar Ei, só se tá dita, 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 dita Dão com força, com força na rola Dita, 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 dão com força na rola Quando vinho fica suave Não fique nervoso Tô perdendo a paciência Não vou tentar de novo Não tem ninguém Casa Não tem ninguém, casa não tem ninguém Dá paz comigo, dá paz comigo Tchau, tchau.